O autor aos hebreus estava falando a judeus dispersos que possivelmente, sob as pressões da perseguição, corriam o risco de se esquecer daquilo que haviam recebido do Senhor. E ele vai chamar-lhes a atenção de que eles não se esqueçam, de que eles se lembrem de que não foi a anjos que Deus sujeitou todas as coisas, mas foi ao Senhor Jesus. Ele se tornou cabeça, ele se tornou acima de todas as coisas. Então, o hebreus vai também mostrar esse aspecto messiânico do Salmo. Mas o que nós estamos vendo é o Senhor pegar o homem fraco, que é o homem, pegar uma humanidade fraca, igualar Jesus a essa humanidade, para que pudesse, então, levantá-la, para que pudesse, então, fortalecê-la, para que pudesse, então, revivê-la. É assim que Davi percebe a grandeza de Deus. É assim que ele entende que Deus é grande, porque ele pode abater os fortes, aqueles que se arrogam, aqueles que são soberbos, e ele pode levantar aquele que é fraco, aquele que não há nenhuma dignidade nele para que o Senhor se lembre dele. Não há nenhum mérito, nada especial, nada importante para que Deus se lembre dele. Mas o Senhor ainda se lembra. E o Senhor ainda sujeita todas as coisas a ele. E quando nós pensamos na nossa indignidade, na indignidade do ser humano, mas que em Cristo nós achamos uma dignidade que antes não tínhamos. Como Davi percebe a grandeza de Deus, agora é incapacitar os incapazes. Deus abate os fortes. Deus fortalece os fracos. E Deus capacita os incapazes. Veja o verso 6 a 8. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. É bastante interessante, porque eu não consigo ler esses versículos sem pensar no apóstolo Paulo descrevendo como é que Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do Senhor Jesus. Então, nós novamente vemos aqui que isso que ao ser humano caído se torna difícil, se torna impossível, em Cristo isso se realiza efetivamente e todas as coisas são colocadas debaixo do governo. Portanto, Davi percebe a grandeza de Deus nessas três formas. Ele percebe a grandeza de Deus porque Deus tem o poder, a capacidade de abater os fortes. E ele percebe a grandeza de Deus porque Deus tem o poder, a capacidade de fortalecer os fracos. E ele percebe a grandeza de Deus porque Deus tem a capacidade de capacitar os incapazes. Então, qual é a conclusão desse salmo? Por que que Davi está discorrendo sobre essas coisas? Por que que Davi quer nos dizer tudo isso, quer nos explicar isso? Nós vemos o versículo 9, ele volta e diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E é vé, nosso governante, quão grandioso o teu nome em toda a terra. É interessante que Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos aos coríntios, Deus também cita este salmo. E ao citar este salmo, ele nos ajuda a interpretar messianicamente essa conclusão também. Veja, primeiro os coríntios 15, versículos 27 e 28. Ele diz assim, porque ele, Deus, tudo sujeitou debaixo de seus pés, dos pés de Cristo. Então, ele aplica o salmo 8 ao Senhor Jesus. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, é bastante interessante que o apóstolo Paulo chama a atenção de que o fato de Deus ter sujeitado ao homem todas as coisas, não garante ao homem uma glória, porque não garante nem ao próprio Jesus que entregará toda glória ao Pai. Ou seja, não é para retermos esta glória, não é para a nossa vaidade, não é para a nossa soberba, não é para o nosso antropocentrismo, não é para nós nos sentirmos o centro do universo que ele nos capacitou, que ele nos fortaleceu, que ele derrotou os inimigos. Mas é para que ele seja tudo em todos, é para que ele receba toda glória, todo louvor, toda exaltação, é para que ele seja reconhecido como grandioso, como incomparável. É para isso que ele fez todas as coisas. É assustador quando nós ouvimos pessoas louvando o ser humano e dizendo você é bom, você é maravilhoso, você é fantástico. Deus te criou uma pessoa poderosa, uma pessoa magnífica. E nós olhamos para esse salmo e percebemos que essa pregação não combina com aquilo que o Senhor está dizendo através da palavra inspirada de Davi.